Olá, veja os destaques do Jornal da Câmara de hoje. A Câmara vota Alô 2019 hoje pela manhã. Essa é a expectativa. E a sessão ordinária de ontem, vários assuntos foram debatidos pelos vereadores no plenário. Também durante a sessão ordinária, o novo layout do site da Câmara Municipal de uma pessoa foi lançado. A Comissão de Finanças e Orçamentos se reúne e analisa seis matérias. O Jornal da Câmara já está no ar. Olá, um bom dia para você. A Câmara deve votar hoje o projeto de lei que estabelece a receita e fixa as despesas do município para exercício de 2019, a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA. A expectativa é que a peça seja apreciada em plenário com um total de 345 emendas. Ontem, o presidente da Câmara, o vereador Marcos Vinícius, informou que o objetivo dos parlamentares é limpar a pauta, votando não só a LOA, como todos os outros projetos que estão sendo concluídos pelas comissões permanentes da Casa. Os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamentos se reuniram no início da manhã de ontem. Seis matérias foram analisadas, entre elas estava a revisão do plano plurianual para 2019, que teve parecer favorável. Um total de sete matérias foram analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento. Destas, cinco tiveram o parecer favorável. Outra matéria foi rejeitada por gerar despesas. A Lei Orçamentária Anual foi analisada, porém, não chegou a ser votada pela comissão. Já totalizando uma quantidade maior de emendas aprovadas do ano passado, o orçamento agora impositivo da Casa desde o ano passado, mas houve um aumento de volume de matérias apresentadas pelos parlamentares, no total de 345, superando o número de emendas apresentadas no ano passado. Eu acredito que a Casa vem trabalhando e a produção também dos vereadores aumentando também. Então, é um projeto que é bastante complexo, trata-se de um orçamento para 2019 e a gente teve o zelo e as datas também mesmo, flexibilizando a entrega do prazo de emendas, mas no dia 20 o nosso relatório foi entregue e está sendo apreciado aí na Casa ainda no dia de hoje para, com certeza, amanhã estar sendo apreciado no plenário. Você ouviu aí o vereador Dinho, ele falou aí das datas e da entrega que aconteceu no dia 20 do relatório final da ALOA. Ele é o relator da lei orçamentária anual. Agora, neste momento, os vereadores estão começando a se reunir, os vereadores que participam da Comissão de Finanças e Orçamentos vão se reunir novamente, agora há pouco, e vão limpar a pauta. Depois dessa reunião, provavelmente, a ALOA será apresentada no plenário para a votação. Mas aí fica a expectativa, o Jornal da Câmara acompanha e qualquer informação nova a gente passa para vocês. O novo layout do Portal da Câmara foi apresentado ontem. Durante a sessão ordinária, a plataforma está completando uma reforma que promete mais transparência na ação da Casa, Napoleão Laureano. A apresentação foi durante a sessão ordinária desta quarta-feira. O secretário de Comunicação da Câmara Municipal, Janildo Silva, foi convidado pelo presidente da Casa, vereador Marcos Vinícius, para falar sobre o novo layout do Portal da Câmara. Nós apenas mostramos que se trata de um site mais leve, mais rápido, mais eficiente, no site, seguindo regras internacionais de acessibilidade, com serviços para que todo cidadão possa ter, através do site da Câmara, acesso direto, inclusive, a serviços prestados por outros órgãos, como câmeras da Senmob, poder fazer um boletim de ocorrência online, ter acesso à sua prestação do imposto de renda. Então, dá para olhar tudo pelo site da Câmara. E o principal que eu acho, além de ter acesso às notícias, a TV Câmara e a Rádio Câmara, que são uma novidade, passam a funcionar online 24 horas, através do nosso site, eu acho que o mais importante é a questão da transparência. É um site muito mais transparente, onde você vai poder saber onde o dinheiro dos seus impostos estão sendo investidos, já que a Câmara é uma instituição que vive de dinheiro público. E a inovação é justamente essa, dá para saber exatamente para onde foi, o que foi pago, inclusive na área de publicidade, na área de serviços, com relação à compra de material, de tudo. Se você comprou um lápis na Câmara, você vai poder acompanhar no nosso site da transparência. Todas as informações são facilmente acessadas na página www.cmjp.pb.gov.br Vamos agora ao plenário, onde está a repórter Meire Alves. Ela traz as primeiras informações dessa manhã. Daqui a pouco começa a sessão ordinária. Bom dia, Meire. Oi, Rosângela. Bom dia. Bom dia a você que está acompanhando o Jornal da Câmara. A sessão ordinária começa daqui a pouquinho. A previsão é de que a Lua seja sim votada hoje. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque primeiro a gente vai conversar com o vereador Humberto Pontes, que está aqui do meu lado. Primeiramente, vamos falar desses dois primeiros anos de mandato. O primeiro mandato do senhor como vereador. Como é que o senhor faz um resumo, uma avaliação desses dois anos, desse último ano, na verdade? Como é que o senhor avalia? Para mim, como já falei outras vezes, foi minha primeira candidatura, meu primeiro mandato, mas eu tenho avaliado como dentro daquilo que nós nos propomos. No ano 2017, nós fomos o vereador que mais apresentou proposituras na casa. Em 2018, novamente, pela segunda vez, tem uma grande produção. No ano passado, nós apresentamos 30 projetos de lei ordinária. Esse ano, nós apresentamos 63. Desde 63, 12 já foram sancionados pelo prefeito. Aguardamos mais. Isso graças a um trabalho, um trabalho coletivo, um trabalho do nosso gabinete, junto às comunidades. Nós visitamos as comunidades diariamente e trazemos de lá todas essas reivindicações, melhorias para as comunidades. Então, eu avalio que a nossa gestão está dentro daquilo que nós nos propomos. E queremos melhorar ainda mais. O primeiro ano foi de aprendizado. Estamos sempre aprendendo, mas nessa metade do primeiro mandato, eu acho que está de acordo com aquilo que nós planejamos. Os projetos, então, vereador, para os próximos dois anos? Nosso projeto é continuar. Esse trabalho que a gente vem fazendo, com muita humildade, com transparência e, acima de tudo, com resultados. Não abandonando as bases, nos aproximando cada vez mais das comunidades, visitando as pessoas, vendo em loca as suas necessidades e trazendo aqui para o plenário, quer seja através da voz, quer seja através de requerimentos ou de projetos. Se o senhor tivesse que melhorar alguma coisa, o que o senhor melhoraria, então? Olha, eu acho que o que a gente precisa melhorar mais é estar cada dia mais próximo na comunidade. Eu acho porque o vereador tem esse papel do vereador, né? É a pessoa mais próxima do eleitor, da população, é o vereador. Muito mais do que um deputado, do que um senador, do que um prefeito. O vereador é o primeiro, né? Então, nós queremos intensificar ainda mais esse nosso contato junto às comunidades, né? Ampliar esses nossos contatos, essas nossas visitas. Muito bom. Vereador, daqui a pouquinho tem sessão ordinária deve começar logo depois do Jornal da Câmara. Hoje a lua vem para cá, né? Foi anunciado ontem, aqui durante a sessão. Deve ser votada hoje, então, a previsão, não é isso? Com certeza. Eu aproveito para parabenizar o vereador Dinho, que foi o relator. Não é fácil, né? Só de... São mais de... Quase 800 emendas. E o vereador Dinho, ele teve muito cuidado, muito zelo. E por isso que esse atraso, né? Que, na verdade, é a preocupação de fazer o melhor. Então, temos certeza que, no dia de hoje, nós iremos votar a lua, entraremos em recesso à Câmara, mas nós continuaremos trabalhando em prol da cidade de João Pessoa. Vou continuar com o senhor, porque Rosângela tem uma pergunta lá no estúdio para o senhor, tá bom? É com você, Rosa. Vereador Humberto Pontes, bom dia. No próximo ano, dia 1º, o vereador João Corujinha assume a presidência da Câmara. O senhor bem disse que os vereadores são mais próximos da população, tem esse trabalho fiscalizador e reivindicador das necessidades da população, mas tem um desafio novo aí, especialmente para o vereador João Corujinha, de assumir a presidência da Casa. A oposição, o bloco que o senhor faz parte, também terá um novo líder. Qual é a expectativa para esse ano de 2019? Olha, é o melhor possível. O vereador Corujinha é um profissional, além de vereador, ele é um empresário muito bem sucedido, tem experiência em gestão. Eu terei também a felicidade de fazer parte da mesa, eu serei o segundo secretário da mesa, e iremos contribuir com o vereador Corujinha para que possamos fazer um trabalho bem melhor, né? Melhorar ainda mais o que foi feito pelo vereador Marcos Vinícius. Quanto à nova liderança, é a liderança do vereador Marcos Henriquez, que tem se demonstrado, tem sido uma revelação, né? Tem feito um trabalho belíssimo aqui na Câmara, enquanto vereador de oposição, e será o nosso líder. E tenho certeza que dirá dar a quantidade aqui do trabalho iniciado pelo vereador Bruno, pelo vereador Léo, e nós estaremos, sim, cada vez mais unidos, e que, se Deus quiser, a bancada em 2019 estará aumentando para que a gente possa fazer um trabalho ainda mais fiscalizatório e de nossa base da oposição. É isso, então. Serão dois anos de muito trabalho, né? Muito obrigada, vereador. Bom trabalho para o senhor hoje, porque daqui a pouco, como eu falei, Rosângela, tem sessão ordinária, a galeria já tem gente chegando aqui para acompanhar essa sessão de hoje. A gente traz os detalhes no Jornal da Câmara, segunda edição, votação da LOA. Então, todos os detalhes ao meio-dia e 30. É com você. Ok, Meire, muito obrigada. A seguir, tem informações sobre assuntos trazidos pelos vereadores à tribuna durante a sessão ordinária de ontem. A gente tem mais informações também. Fica aí que a gente volta já já. E aí 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 Tive a honra E aí 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 o nosso mandato, o nosso período que nós passamos aqui. Eu que tive a honra de, no ano 2017, ter sido apontado como o vereador mais produtivo do Brasil, pelos projetos que nós apresentamos, pela relevância, pela quantidade de projetos, pelos bons projetos, principalmente de combate à corrupção, de transparência pública. Eu criei uma ouvidoria popular onde nós escutamos as pessoas e trazemos justamente aqui para o plenário da casa para poder fazer as discussões e ser realmente aqui, refletir a voz das ruas. Vamos voltar agora ao plenário ao vivo, onde está a repórter Meire Alves. Oi, Rosângela. Pois é, estou de volta aqui agora com a vereadora Sandra Marrocos, está aqui do meu lado, chegou cedinho, né, vereadora, já pelo gabinete, recebendo as pessoas, galeria lotada, daqui a pouco sessão ordinária, talvez a última desses dois anos, né, queria que a senhora fizesse uma avaliação, então, dos projetos que foram pautados, que vieram aqui para o plenário, uma avaliação do seu mandato. Primeiro assim, né, prazer imenso estar prestando conta de um pouco, né, dois anos, muitos dias, né, muitas ações e a gente tem um mandato que tem um perfil de interagir com a comunidade, de dialogar com os segmentos organizados e de pautar as ações parlamentares, né, e aí, primeiro, fazendo uma avaliação da Câmara, de forma muito honesta, de forma muito sincera, eu acho que cada vereador e cada vereadora, dentro do seu perfil, dentro do seu público-alvo, consegue dar uma resposta, né, uma resposta positiva e aí, falando particularmente do mandato, né, eu trago nesses dois anos, merasim, propostas de projetos que viraram leis na cidade, né, e aí, eu quero falar de uma nova árvore, né, que é a árvore na calçada, que dialoga com o meu ambiente, que dialoga com o futuro, quero falar da humanização da via de nascimento, que também é uma lei de nossa autoria, que hoje é uma ferramenta de enfrentamento à violência obstétrica, né, na cidade de João Pessoa, as mulheres passam a ter, por exemplo, um plano de parto, né, quero falar da questão da Lei Marielle Franco, que para mim é uma, né, a menina dos olhos, que é o ensinamento das noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas, e aí uma ferramenta de enfrentamento a esse câncer ruim, né, que é a violência contra a mulher, e então, projetos de lei, eu traria esses de forma mais objetivas, emendas, né, e aí nas emendas a gente dialoga fortemente com a emenda impositiva, a construção do ginásio poliesportivo lá na Praça dos Bancários, a construção do parque linear nas três ruas dos bancários, a questão de emendas direcionadas a ONGs que trabalham com criança e adolescente, com mulheres negras, com empoderamento das mulheres, com fortalecimento das políticas públicas de saúde, de enfrentamento à violência, então, emendas para Cunhã, para Casa Pequeno Davi, para Abame Delê, e, de forma bem especial, para o Ateliê Multicultural, que faz cultura com inclusão, né, Nay Gomes, esse ativista e militante do movimento cultural da cidade de João Pessoa, fora os enfrentamentos, e hoje tem um enfrentamento aí que é maravilhoso, né, que são os agentes comunitários de saúde, mais uma vez, estão na Câmara cobrando direitos, né, cobrando direitos do prefeito, que infelizmente não cumpre, não cumpre condições de trabalho, por exemplo, do protetor solar, e não cumpre questões de marco legal, regulatório, que são direitos da categoria. Então, o nosso mandato pautou várias sessões especiais. Eu queria dizer que até para honrarias a gente tem critérios, né, quero ressaltar o título de cidadã, pessoas, a professora Jaqueline Barrancos, né, que é diretora da UEPB do Campo 5 e que tem contribuído fortemente com o ensino aprendizado. Quero dialogar na defesa, em transistência, o Estado Democrático e Direito, a democracia, ou seja, o mandato que eu represento, ele tem um perfil e a gente tenta ter sintonia com o que a gente se propõe. Tentar rapidinho aqui, antes de encerrar, os projetos para os dois anos que vão chegando. Mário, o ano que vem é super desafiante, né, eu quero dizer que, além de todas essas tarefas, eu estive candidata a deputada federal, quero aproveitar para agradecer os 23 mil votos, de forma muito especial os 14 mil votos que eu tive na cidade de João Pessoa, ou seja, essa cidade aprova o mandato que eu represento, né, e as urnas comprovaram isso agora, né, no último mês de outubro. E nos próximos dois anos, primeiro, vai ser anos muito desafiantes, né, você não tem uma mudança de governo, você tem uma mudança de projeto político no país, né, e o projeto político que foi eleito com a eleição do presidente Bolsonaro, ele não me contempla, ele não me representa, né, porque em nenhum momento esse presidente que aí está disse que faria diferente em relação à cidadania LGBT, às mulheres, à questão dos direitos trabalhistas, e você já traz algo ruim, que foi a reforma trabalhista, a flexibilização e precarização das relações de trabalho, e, consequentemente, vão ficar muito fortes. Esse governo já anuncia uma reforma previdenciária que é terrível, que vai bater e, consequentemente, vai bater em toda a população e vai chegar na cidade de João Pessoa. E outra coisa que, para mim, é horrível, você trabalha com a PEC dos gastos, né, o governo que aí está, teme, uma das primeiras medidas foi congelar por 20 anos investimento em saúde, educação e assistência social, ou seja, são dois anos de um mandato localizado na cidade de João Pessoa, mas que tem que interagir e dialogar com o Senado Nacional, garantindo direitos, garantindo a diversidade e fazendo um bom debate. Então, a gente vai estar na resistência, a gente vai estar na luta, e, em 2020, Ricardo Coutinho é a melhor opção para a cidade de João Pessoa. Então, tem mais essa tarefa aí, né, além de estar editando e reeditando o mandato que eu represento, estarei nas trincheiras de frente da pré-campanha de Ricardo Coutinho à prefeito da cidade de João Pessoa. Tá ok, então, vereadora, muito obrigada, bom trabalho para a senhora, parabéns também por esses dois anos. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigada. É isso, Rosângela, mais informações e detalhes, eu volto, viu? Obrigada, Meire, bom trabalho para você. A vereadora Sandra Marrocos citou aí a preocupação com a violência doméstica e a violência contra a mulher. Ontem, a violência contra a mulher foi mais um tema trazido pelos vereadores. O vereador Bosquinho falou com indignação sobre esse assunto. Bem, nós tivemos os relatos e também os fatos ocorridos nos últimos dias no nosso município e também no nosso estado, que é justamente a constante violência contra as mulheres. Eu chamava a atenção das vereadoras aqui na Câmara Municipal de João Pessoa para que a gente não possa deixar isso em silêncio e que nós não possamos também permitir que esses criminosos fiquem impunem. É uma jovem de 24 anos, é mais uma vida que se vai e que isso não possa entrar apenas para a estatística do nosso município. Essa página é negra e aí nós precisamos estar aqui falando e acompanhando as investigações e também o desfecho final, porque quem sai perdendo nesse caso são os familiares e também as mulheres que precisam cada vez mais. Cadê a nossa legislação, a famosa Maria da Penha? Nos últimos dias nós observamos o prefeito da cidade de Sousa, agrediu a senhora Miriam Gadelha e ficou por isso mesmo. O que é que está acontecendo? Agora em Araçagi, recentemente, uma jovem também foi vítima do namorado, também foi assassinada. E ontem aqui, moradora do bairro do Roger, apenas 24 anos, repito, o seu pai é funcionário aqui da Prefeitura Municipal de João Pessoa também. Então, tudo isso vem ocorrendo na cidade de João Pessoa nos últimos dias e nós precisamos estar sempre aqui atentos para que a gente possa levantar essa voz no sentido de que a Maria da Penha seja respeitada e que esses casos não fiquem impunos. O Jornal da Câmara fica por aqui. Fiquem agora com a sessão ordinária ao vivo, ao meio-dia e 30. Nós voltamos com mais informações para você. Até lá. Tchau. Tchau.